A Seleção Olímpica Russa viajou nesta quinta-feira rumo aos Jogos Olímpicos do Rio. A delegação está desfalcada porque cerca de 100 atletas foram acusados de doping. Os competidores que vão estar presentes prometem empenho total. Estamos mais bravos, no bom sentido da palavra. Lutaremos ainda mais para demonstrar que a Rússia é forte e vamos trabalhar duro para os atletas que não vão participar. O Comitê Olímpico Russo pediu para não ceder a possíveis insinuações ou provocações. Vamos competir por nós e por aqueles que não vão aos Jogos Olímpicos, porque nos sentimos mal por eles. Pessoas limpas foram punidas. Vários atletas russos vão perder os Jogos por estarem suspensos depois da publicação de um relatório que denunciou um esquema de doping institucionalizado na Rússia entre 2011 e 2015. Jogos Olímpicos Russo Lutacau Ellen Abertura